ASMR Maria O vídeo a seguir contem sons relaxantes satisfatórios e viciantes Pode causar ofensos colaterais como sonolência, aepi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente índices Oi, licença, a gente tem de ver chegar, você tem um minutinho para falar com a gente? Bem, que bom, então, você lembra quem a gente é? Sim, exatamente, a gente estudou com você há bastante tempo, só que por a gente não conversar, ficam meio assim e chamam você, né? É, a gente estava meio pensativa, a gente conversou um pouco, mas eu falei pra ela que você parece uma pessoa bem legal e bem de boa Então, o que acontece é que eu e a Camila vamos dar uma super baita festa Mas é a festa, não é com que é a festa, é a festa É que eu não sei se você sabe, mas dia 22 agora de janeiro é meu aniversário E a gente decidiu fazer meio que um Lollapalooza pra mim, sabe? Uma Semana-Balooza Então, vamos fazer essa festa amanhã de noite E é óbvio que a gente pensou com carinho em cada convidado, né? E decidimos te chamar Só que eu preciso que você me dê certeza se você vai poder ir ou não Porque a gente vai comprar muita bebida, vai ser open, óbvio E open food também Vai ter só comida de qualidade e bolo, muito, bolo, muito, muito, muito Tocinho também, né? Não pode esquecer dos torcinhos, brigadeiro, beijinho E pra quem não bebe, vai ter refrigerante Refrigerante, refrigerante Então, eu só vou precisar de algumas informações suas, sabe? Porque como são convidados selecionados, assim, não é muita gente Então, se você puder nem tá contando pra muita gente da festa, né? É, porque a gente também não vai chamar todo mundo E pra não ficar tão chato, sabe? Então, é só entre a gente E também, a gente precisa pegar os seus dados Porque a gente vai fazer um grupo Colocar todo mundo lá Pra deixar as informações, sabe? Pra ninguém faltar A gente vai pegar alguns dos seus dados E a gente vai anotando, tá? A gente, a primeira coisa que a gente precisa é do seu nome inteiro, né? Claro Pode só letrar pra mim Qual é a origem? Isso é um nome todo chique Qual a origem do seu sobrenome? Olha Você tem parente lá? Sério? Sua mãe nasceu? Meu Deus Um dia você pode levar a gente lá, né? Com certeza você já deve ter ido, né? Itália é linda Só vi por foto Mas onde eu vou? Com você É com certeza Qual? É com certeza de nascimento Oh, tá pertinho o aniversário também A gente quer uma festa E se a gente não for convidada, a gente vai ficar um pouco chateada Um pouco não muito chateada Porque você tá sendo exclusivo pra nossa festa Tipo, não vai ter nem 100 pessoas Exatamente O seu Instagram Você tem TikTok? É que a gente quer postar vários vídeos lá, sabe? A gente quer marcar todo mundo também, né? Pra ficar aquela coisa e não ficar chato marcar um e não marcar outro Inclusive, segue a gente lá Seu TikTok É Camis Underline SMA E o meu é MP Underline Zborges Você vai gostar muito Qual que é o seu e-mail? É esse o seu e-mail Eu acho que você precisa atualizar Você fez com quantos anos? Ah, por isso Mas é uma gracinha, super fofo Qual que é o seu endereço? É, é importante Porque vai que acontece alguma coisa com você na festa E a gente precisa pedir um Uber pra te deixar lá A gente tá se prevenindo com tudo Porque cada convidado nosso é importante Sabe? Não é porque eu sou aniversariante Que eu vou ser egocêntrico Não ligar pra ninguém além de mim mesma Não mesmo Qual é o número? Me dá algum ponto de referência? Você sabe onde fica isso? Não Eu nunca fui Então me dá outro ponto de referência? Ah, você mora a perto de lá? Ah tá, a gente vai quase todo final de semana Eu adoro esse bar, sério Pena que é caro Mas a gente entra de graça Não somos promoters Então a gente marca uma roupa também Sempre funciona Ok Você acha que tá faltando mais alguma coisa? Ah, e tem aquela informação Que eu acho que é uma das mais importantes também É verdade Ela é muito importante pra sua saúde Primeiro, seu IG Sim, vai que você precisa ir pro hospital Mas a gente vai precisar entender o CPF CPF é muito importante Pra fazer seu cadastro É porque o CPF é o que te, né Te fala aqui pra gente que você é gente, né É que você é uma pessoa Então, por favor, fala o número Aí, repete Não tá certinho Tá Ok É agora Então, essa parte a gente vai explicar que é mais pela segurança Mesmo, tá A gente também quer deixar tudo bem seguro Mesmo que a gente saiba que a gente tá convidando A gente acha que é legal a gente prezar pela segurança dos nossos convidados Me fala quais são os dígitos na frente do seu cartão Pode ser o de crédito ou de débito Ou o dos dois Eu acho que o de crédito é mais importante É mais seguro, né Eu acho que é o que, né Não Não é só com você, não Estamos pedindo de todos os convidados Repete pra gente dar uma conferida Pra ver se é este mesmo É que tá faltando Tem três numerozinhos atrás Esses três É que esses três é o que tem que tá certo mesmo Deixa eu ver Tá bom Qual a validade do seu cartão? Nossa, tá quase pra vencer, hein É, tem que tomar cuidado pra renovar Como tá quase pra vencer Eu quero que você me passe de débito também Por precaução É Assim, só por segurança Precaução em primeiro lugar Por segurança Esse de crédito, ele tá com limite alto, baixo Tá alto, né Ótimo Assim, só perguntas válidas Me fala Me fala Os dígitos do verso do seu cartão Eu te dê a repito isso, né Ótimo Te dê a repito Vou adotar aqui Se eu te dê a repito É pra gente não Repete Quais são os três dígitos que ficam atrás? Três ou seis o último Tá E qual a validade desse? Ah, essa é a validade da boa Esse tá habilitado pra compras na internet Ah, não tá aqui Deixa eu notar aqui, peraí Então Qual que é a senha do seu celular? É importante Porque vai que você fica bêbado Perde o celular Ou qualquer coisa do gênero E a gente tem que ligar pra sua família Pra alguém importante, sabe Ahm São quatro dígitos Ahm Certeza, né Tá Tá Agora Qual que é a senha do aplicativo do seu banco online? Porque vai que acontece alguma coisa com você E a gente tem que pedir um Uber Como que a gente vai pagar, né Uber? Essa é a senha Ok Tem algum código de segurança? Não, tá bom Ai Esqueceu de perguntar Algo muito importante pra segurança dele Durante a festa A senha do cartão de crédito E do débito Porque vai que você perde Algum louco pode achar E a gente quer prevenir você Eu acho Que você Tem que começar a andar com pessoas mais igual a gente mesmo Que presta pela sua segurança Porque assim Eu duvido que em outras festas que você foi Te fizeram tanta pergunta, né Assim A gente quer que você tenha a experiência mais incrível na nossa festa Qual que é a senha do cartão de crédito? Repete só pra gente ver se tá certo Tá bom Qual é a de débito? Escreve aqui na frente débito Talvez a primeira foi o crédito Escreve aqui na frente crédito Essa aqui é o débito, né Tá Ok Então Instala com outro cartão Tá Esses dois É o que você faz o topo Você podia fazer um outro, né Porque Só dois O segundo pode ser O terceiro pode ser de crédito Que aí tem mais limite Pra você fazer mais compras A gente Quer o seu melhor E não é legal Você acabar com o seu limite É porque só dois Você fica bem limitado, né Porque um é débito Você acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Aí você acabou o crédito do outro E aí dá pra você comprar um presente Muito legal De aniversário pra mim Ah é Uma coisinha, né A gente não A única coisa pra entrar É trazer uma lembrancinha Pra ela Claro que a gente não coloca valor, né Mas assim Pelo menos uns dois mil reais Porque a festa não vai ser pouca Vai dar consciência da pessoa Eu acho também, né Mas você que sabe Não precisa levar nada É, essa presença aqui é importante Eu acho Eu acho que tá bom já Então Ó Vai chegar o ingresso O seu convite pra festa No seu endereço Que você passou aqui, né E vai chegar lá Dando o local Falando tudo certinho De como você chegar na festa Então se você precisar de qualquer coisa É só me mandar um whatsapp Que vai tá lá no cartão Pode deixar E também o whatsapp dela Se você quiser me perguntar Alguma coisa Sobre o meu presente Os meus gostos Então Começou melhor a minha tela Fica tranquilo Que eu vou pegar aqui No seu número Que você me passou E vou te mandar uma lista Com as coisas que ela gosta Óbvio, né Pra ser surpresa Ela abrir Ela não imaginar o que que é Mas eu vou te mandar essa lista Fica tranquilo Pra você se organizar E tá bom Então Tchau e tchau Que agora a gente tá indo almoçar E a gente espera pela sua presença Viu? Tchau Tchau